Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cecília, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, voltei agora, vou gravar pra vocês, tinha tirado um tempinho pra mim, né? Fiquei um mês aí sem postar vídeo pra vocês, mas quem me acompanha no Instagram viu que eu andei postando um pouquinho no Instagram, tenho novidades aqui pra contar pra vocês. Já era pra eu estar gravando vídeo aqui pra vocês, só que por conta da correria. Eu não gravei nada pra vocês ainda, mas hoje eu vou gravar, né? Vou gravar o nosso dia aqui pra vocês, o que for acontecendo vocês vão acompanhar, tá? Já era pra eu estar gravando vídeo pra vocês, gente, só que ó, vou explicar pra vocês o motivo pelo qual eu não gravei. Expliquei no meu Instagram, então se você não me segue, me segue lá no meu Instagram, vai estar aqui na telinha e na descrição desse vídeo tem um link também, só se vocês clicar a gente já vai querer lá, porque lá eu expliquei. A nossa cidade aqui, Pratinho, pra quem não sabe, a gente segue, serve a Deus na Congregação Cristã no Brasil. CCB, Igreja do Velho, não sei como vocês conhecem por aí. E aqui é uma cidade muito pequena e a nossa igreja era muito pequenininha, a gente tinha uma salinha. Não era nenhuma igreja, uma igreja assim, era uma salinha. É uma salinha de oração. E aí, começou a aumentar a irmandade e não tava cabendo, mas tanta gente na igreja não tava cabendo, não tava conseguindo acolher todo mundo, né, que ia participar dos cultos, muitos cultos, vários irmãos ficavam em pé, as irmãs não tinham banco direito pra gente sentar, por conta, né, porque a igreja é pequenininha. E aí, agora a gente tá construindo a nova igreja aqui na Patinha, né, já começou a construção e aí a gente tava ajudando nessa parte. O neném tava ajudando na obra, na obra em si, né, lá no, é, onde eles tão construindo a igreja. Já nós, as mulheres, a família, a gente tava ajudando na cozinha. Os irmãos ficaram, é, dormindo aqui na Patinha, né, até o tempo deles acabarem aqui de tá ajudando na obra, num clube que tem aqui na Patinha. E aí, a gente tava ajudando na parte da alimentação, limpeza e tudo mais. Não era fazendo comida em si, que havia umas irmãs que já tinham uma experiência nisso pra fazer comida pra muita gente, porque eram muita gente, gente. Acho que eram mais de 70 irmãos, se eu não me engano. E aí, era muita gente. E aí, a gente tava auxiliando, né, tipo, Ai, corta uma coisa aqui, lava um banheiro, faz isso. A gente tava ajudando nessa questão. E aí, por ir lá, não pode gravar. Então, por isso que eu não tava gravando pra vocês, né, já era pra eu ter voltado. Mas aí, por esse motivo, não tava gravando. Agora eu dei uma pausinha, no dia 15 volta. E enquanto eu vou gravando pra vocês também. Depois eu vou conciliar também pra poder gravar pra vocês, continuar gravando, né. E, enfim, sem mais enrolação. Tenho duas novidades aqui pra mostrar pra vocês, aqui no canal. Mostro pra vocês umas coisinhas que a gente mudou de lugar aqui em casa também. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vocês vão acompanhando aí, né. Mas, antes de tudo, eu já vou contar a primeira novidade. Que é a primeira novidade que eu vou tentar conversar com vocês, né. Primeira novidade, gente. Quem me acompanhou no Instagram já tá sabendo. É que eu entrei pra Ibera Paris. Eu sou a mais nova filiada da Ibera Paris. Então, vocês vão estar vendo aí direto. Eu tava falando de cabelo, né. Mostrando uma coisinha. Eu sei que muitas pessoas acham chato, tá. Eu não vou voltar só pra aí essa questão. Mas, gente, é um trabalho, tá. Não é tipo, ah, eu tô ali divulgando um produto e as pessoas compram. Não. É um trabalho. Então, a gente tem que trabalhar, né. Quem tem uma loja, tem que... É uma coisa que a minha gestora sempre fala. Loja de porta fechada não vende. Então, a gente tem que divulgar os produtos. Tem que apresentar pra vocês os produtos. Tem que mostrar a qualidade. Porque a gente também faz uso dos produtos. As pessoas falam, ah, os produtos são muito caros. Realmente, são produtos um pouquinho mais caros. Mas, são produtos que valem muito a pena. Tanto que a gente também compra os produtos. A gente não ganha os produtos. A gente compra os produtos. Por isso que eu não tenho todos ainda. Mas, vocês vão ver eu falando um pouquinho de cabelo. Inclusive, o meu tá amarrado, ó, gente. Porque tá sujo. Eu vou lavar hoje. E aí, umas pra vocês passo a passo. Deu lavando assim, né. Os produtos que eu vou usar. Não vou voltar muito essa questão aqui no canal, né. Mas, é lá no meu Instagram. Mas, essa era a novidade. Era só pra contar pra vocês. Então, se vocês quiserem links. Eu vou falar dos produtos aqui um pouquinho. Vou falar um pouquinho pra que cada produto serve. E vou deixar link pra vocês. Se vocês tiverem interesse em comprar. É só vocês compraram pelo meu link. Pra vocês estarem me ajudando. E eu vou contar com o apoio de vocês nessa parte. Outra novidade. Eu vou ter que virar a câmera pra mostrar pra vocês. Eu sei que muita gente que me acompanha no Instagram. Já deve ter visto um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Mas, eu vou mostrar com mais detalhes aqui pra vocês, né. Então, bora lá. Outra novidade. É que a nossa casinha tá completa. Agora, nós temos um sofá. Olha que lindo que ele é, gente. Eu tô apaixonada nesse sofá. Vocês não tem noção do tanto que ele é gostoso. Deve ficar assim. Ele é muito, mas assim, muito... Ai, gente. Eu tô apaixonada. Como vocês podem ver, ele é em L, né. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui remove, ó. Vou testar um pouquinho aqui pra vocês poderem ver. Olha lá. Tá vendo? Ela se move. E não é um sofá, né. Assim, não é inteiro, assim. Ele se move. As almofadas dele, gente, não são removíveis, tá. Mas ele é maravilhoso, gente. Eu amei ele demais. Achei que ele ficou super bonitinho. E daí, eu arrumei e coloquei ele aqui, ó. Tá vendo essa paredezinha aqui? Tá o sofá. Esse tapetinho aqui. O outro tá lavando. Daí, eu vou intercalando, né. Os dois. Aqui, ó. Eu coloquei as poltroninhas. Falei porque eu tava gravando pra vocês. Nosso painel com a TV. E ali tem dois banquinhos. Levem essa blusinha, tá, gente. Mas essa era outra novidade. Eu tô muito feliz, gente. Agora a nossa casinha tá completa. Tô assim... Ai, gente, eu fico babando nesse sofá. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Na cozinha, ó. Nós temos uma pequena bagunça. Mas por quê? Eu já comecei meu almoço. São 10h40. Mas eu já comecei porque... Tem franguinha assando ali, ó. Eu tô assando coxa sobre coxa. E aqui é porque eu temperei. Eu temperei ela, gente, com... É... Lemon pepper. Acho que é isso. Acho que é assim que fala. É... Páprica picante defumada. Um pouquinho de safrão. E... Pus um pouquinho de colorau. Cebola, alho, limão. Então vai ficar muito bom. Aqui, ó. Tem batata. Mas as batatas eu vou pôr depois. Também tá temperadinha, ó. Tá vendo? Essas loucinhas aqui eu tenho que lavar também. Aqui, pra eu estar tomando café, tá? Tá sujinha ali. Essa faquinha ali é porque eu tava picando batata. O caso tá, assim, arrumadinho, né? Entre aspas. Mas tá tudo no lugar. Esse colchão aqui não é nosso, não. A gente vai devolver ele. É da Ju. O banheirinho também tá bem limpinho, ó. Graças a Deus. Tudo limpinho. Quarto também tá arrumadinho. Arumadinho, né? Assim, eu tenho mais é que limpar o chão. O chão não tá limpo, tá? Aqui na sala eu já mostrei pra vocês, né? Olha a outra visão, assim. A gente, é... Eu queria falar pra vocês também. A gente vai comprar cortinas pra Pouki. Aqui, acho que na cozinha também. Mas se bem que na cozinha eu não quero muito. Não tô querendo muito porque eu gosto da janela. Tem uma paisagem muito bonita. Então eu não queria muito. Mas nos quartos e aqui. A gente quer pôr uma cortininha. Deixa eu mostrar pra vocês também. Aqui, ó. Olha que bonitinho que a gente fez aqui de fora. Pra colocar minhas plantinhas. Ó. A gente colocou essa daqui. Vocês lembram? Ela ficava lá no armário da cozinha. A gente colocou lá aqui de fora. Colocamos essa outra aqui. E essa daqui, ó. Ela é mudinha da jiboia. Que é essa daqui. Essa daqui é um lírio. Né? Tá lutando pra sobreviver. Mas ele vai sobreviver. E essa daqui é uma outra plantinha. Eu não sei. Eu não lembro o nome dela. Não sei se é da miocuco. Uma coisa assim. Depois eu vou perguntar a minha mãe. Melhor. Minha mãe vai ver esse vídeo. Ela comenta aí pra vocês o nome dela. Porque eu esqueci. Eu acho que essa é a miocuco. Mas eu não tenho certeza. E olha que gracinha, gente. Ela é a minha preferida. Ela e a jiboia. É a minha preferida. E as duas foram a minha mãe que me deu. Aí aqui, ó. A varanda tá bem suja. Assim. Suja assim, né, gente? É cisco. É porque vem da rua. Aqui do lado tem uma oficina. E daí os caminhões vêm pra arrumar. E traz muita poeira, ó. Tá vendo que o caminhão tá sujo? Traz muita poeira e vem tudo aqui pra dentro. Mas depois é só a varreta limpinho. Aqui, ó. A lavanderia. Saca de lixo. Tá? Arrumadinho também. Entre aspas, né? Assim. Tem uma sopinha que secando. Tem mais ele na máquina que eu tenho que estender. Mas é isso. Aqui de fora, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente separou. Ali, ó. Fica a Zara. E aqui fica as galinhas. Porque não tava dando certo as duas coisas misturadas, não. Viu, gente? Aí a gente separou. Tudo bonitinho. Daí a Zara fica aqui. Ela tem um espacinho dela. As galinhas tem um espacinho delas. E a Zara não vem aqui pra frente. Aí ela fica ali. A gente coloca a comida ali. Gente, depois eu vou descer lá embaixo pra mostrar pra vocês. Mas aqui, ó. Tá vendo? Onde tá esses dois saquinhos aqui? Embaixo aqui é uma casinha lá, a Zara. Embaixo aqui é uma casinha. E aí ela fica lá dentro. Isso daí eu mostrei pra vocês um pouquinho aqui de como que tá aqui em casa. Pra vocês se atualizarem bem rapidinho. Né? E... É isso. Eu vou... Agora eu vou fazer meu almoço e vocês vão acompanhando aí. Tudo que for acontecer no nosso dia eu mostro pra vocês. Tá bom? Eu vou fazer meu almoço e vocês vão acompanhando aí. Eu vou fazer meu almoço e vocês vão acompanhando aí. Eu vou fazer meu almoço e vocês vão acompanhando aí. Eu vou fazer meu almoço e vocês vão acompanhando aí. Eu vou fazer meu almoço e vocês vão acompanhando aí. Eu vou fazer meu almoço e vocês vão acompanhando aí. Eu vou fazer meu almoço e vocês vão acompanhando aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra gente lavar aquela louça que tava aqui, ó, só não lavei aquilo ali, gente, porque eu vou picar mais alho pra poder triturar, pra eu começar a fazer arroz, feijão, né? Só que o arroz e feijão vai demorar mais um pouquinho, porque eu vou esperar o frango dar uma adiantada, porque senão depois esfria, e daí começa o frango frio, né? Ó, o frango quente não rola, os outros comidos tá frios. Então eu vou esperar um pouquinho. Quando eu colocar a batata, que eu tirar o papel alumínio pro frango dourar, eu boto, começo a fazer arroz e feijão, que é rapidinho. Gente, piquei com a dentinha de alho, eles tão bem grandes, ó, esses daqui, e aí eu gosto bastante de alho, e começar pra arroz e feijão, vai ser o suficiente. Ali, ó, eu não mostrei pra vocês, mas eu botei a batata, e vou picar o negócio, tá? Ali, ó, os frangos, o frango, opa, tá vendo? Tá no forno, já tinha o papel alumínio, né? E agora, vamos fazer o arrozinho e o feijão. E agora, vamos fazer o arrozinho. Gente, o frango ficou pronto, aí eu fiz um arrozinho aqui também, e aqui também tem feijão. E agora a gente vai almoçar, o Nenê já chegou, tá aqui na sala. Cadê ele? Ó, dá oi, amor. Oi, gente. Agora, né, vai almoçar, né? Já terminamos aqui de almoçar, Nenê já voltou pra trabalhar. Ai, gente, confesso pra vocês que eu não sei se ficou com todo feriado, que hoje é quinta-feira, não sei se falei pra vocês. E hoje é feriado, né? E, nossa, me deu uma preguiça depois do almoço. Mas uma preguiça depois do almoço, que eu só queria saber dormir. E o Nenê ficou aqui um tempo na sala vendo o filme. E eu só queria dormir, mas não dormi, não. Aí, levantei. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né? Eu não mostrei pra vocês ali limpando a cozinha, porque eu limpei a cozinha, mas eu não mostrei pra vocês. Porque senão ia ficar muito repetitivo, né? Porque eu já gravei uma partezinha e lavo no louça. Mas eu vou mostrar pra vocês o restante. Cozinha? Assim, gente, também eu limpei a cozinha, limpei o fogão e lavei a louça. Que era bem pequeno. Só aqueles pratos, aquelas colherzinhas que tem ali. Essa forminha, esse copinho. Porque sobrou comida. Sobrou feijão, sobrou arroz, sobrou frango com batata. Daí eu guardei. Pra gente jantar, né? Essa ringlete aqui, mas não vai ficar. Já coloquei essa coisa aqui pra cima, mas eu limpei também a mesa antes. Tanto que essas xicrazinhas e garrafa fica lá, né? Mas aí, como eu fui colocar as coisas na mesa, eu tirei. Tem que limpar o chão, que tá só a sujeira. Tem umas coisas, gente, que é a própria marca do chão, mas tem outras que é sujeira mesmo. Aqui na sala, ó. Olha a situação do tapete. Eu vou banar esse tapete. E... Porque agora é o chão, né? Porque o resto da casa tá organizado, ó. A casa tá organizadinha aqui também. Nós vamos mexer, eu tô organizado. Com o ar, tô organizado também. Esse banheiro aqui, eu só tenho que ajeitar esse tapete. Eu vou passar um paninho na pia. Vou varrer aqui também. Porque não precisa lavar. Eu lavo beira aqui em casa só uma vez por semana, gente. Porque não fica... Não suja. Sabe? O resto eu vou mantendo. Todo dia eu venho e limpo. Se eu ver que tá precisando, aí eu lavo mais vezes. Mas não... A maioria das vezes não tem necessidade, tá? Eu troco mais a lixinha e dou uma geralzinha assim, mas sem lavar. Mas quando eu lavo também eu lavo a parede e lavo tudo. E aí Música 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 Tá vendo? Tudo limpinho. Eu não vou descer nada agora, não. Esperar terminar de secar. Agora aqui essa varanda. Gente, ela tá limpa, tá? Mas... É... Eu varri, como vocês viram aí, né? E agora eu vou aguar essas plantinhas aqui. Que era pra me ter aguardado cedo. Só que eu esqueci. Vou aguar agora de tarde. Não vou tacar muita água nelas, porque a água que vai cair vai molhar toda a varanda, né? E aí eu vou secar. Eu vou rapar. Vou passar um paninho nessa varanda, porque tá limpa. Na lavanderia eu também não passei pano ainda, tá? Depois eu vou passar. Aquilo ali é manchinha do piso, tá? Não é sujeiro. Aqui também. E aí eu vou passar um paninho nessa varanda. E aí eu vou passar um paninho nessa varanda. E aí eu vou passar um paninho nessa varanda. E aí eu vou passar um paninho nessa varanda. Daí eu rapei, nem vi que eu tinha rapado Daí eu falei, não gravei pro pessoal Mas eu rapei, agora eu vou passar um paninho, tá? Acabei de arrumar aqui em casa Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou E vou tomar um banho pra lavar meu cabelo Porque a gente vai lá na casa da prima do neném, a Thaís Porque ele quer ver a avó dele que chegou Lá na casa dela Aí ele quer lá ver o neném, né? No caso, quer ir lá ver a avó dele E aí eu vou mostrar pra vocês aqui a casa E tomar meu banho Vou mostrar pra vocês também uns produtinhos que eu vou usar no meu cabelo Pela varanda, né? Que tá bem limpinho, ó Daí as plantinhas, tudo aguardinho Coloquei esses dois sopumos aqui pra poder secar Voltei a bicicleta pro lugar Ó, ficou bem limpinho, tá vendo? Voltei o tapete também pro lugar E aqui na sala Também tá bem Limpinho, tá vendo? Voltei as coisas tudo pro lugar Cozinho, ó Tudo limpo Só tem uma loucinha ali pra eu guardar Tá vendo? Quarto aqui também O banheiro Tudo limpinho Então ali, gente, é branco que não sai Sabe? É do piso mesmo É porque na câmera fica mais estourada Mas é porque não sai E aqui no quarto também Tudo arrumadinho, ó Limpei bem o chão Lavanderia também Eu recolhi a sopa que tava aqui Ó, tem mais sopa ali lavando E recolhi a sopa que tava aqui E já dobrei e guardei Esse daqui, gente É o shampoo Né? É o kit, na verdade É um shampoo condicionador Que tá aqui embaixo Olha lá Tá vendo? Tá ali O shampoo condicionador E vem essa escovinha aqui De massagear o cabelo Ó, super massinha Tá? Gente, ela é muito boa Enfim O shampoo Detox, gente Ele serve pra quem tem Cabelo aí Com caspa Com oleosidade extrema Né? É... Ceborréia Aquelas caspas ceborréia Que grudam na cabeça, né? É o Detox Que vai te ajudar Tá? Ele vai limpar O seu cabelo Não vai ressecar O seu cabelo Você pode ficar tranquilo E, gente Assim que você passa No cabelo O couro do seu cabelo Chega refresca De tão bom que ele é Então vou usar Esse daqui Que é o O shampoo Detox Uma máscara E também Condicionador Porque essa máscara Tem esse efeito, né? Também condicionante Eu vou usar o cronograma capilar Que, gente Vou usar a etapa 3 Que é cutícula Tá? E, gente O cronograma capilar Ele é uma agenda De tratamentos Pra cabelos Assim que estão Bem danificado O cronograma Vai te ajudar A recuperar seu cabelo Ele é maravilhoso, gente Aí vem 3 ampolas, tá? É um potinho Que vem 3 ampolas A etapa 1 A etapa 2 A etapa 3 Depois eu vou mostrar melhor Pra vocês Mas hoje a etapa Que eu vou usar Vai ser essa Já usei a 1 A 2 E hoje vai ser a 3 Que é cutícula Gente, novo dia Por aqui, né? Ó Esse que foi o resultado Do cabelo Que eu não gravei ontem Pra vocês mais Porque a gente foi na Ver a avó do neném E tal A gente tentou conversando E eu esqueci De gravar pra vocês Aí agora Eu vou encerrar o vídeo Porque eu tenho que Iniciar outro vídeo Porque a gente vai Hoje vai ser um dia bem legal Eu vou gravar um vlog Pra vocês também Tá? E eu tenho que editar Esse vídeo também Pra poder postar pra vocês Hoje, né? Que no caso Hoje é sexta Ai, gente É a minha voz Mas, enfim Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Curte, comenta Compartilha Se inscreve aqui no canal também E segue lá no meu Instagram Que vai estar o link Aqui na bio Na bio Tô confundindo com o Instagram, gente Aqui na descrição É só vocês clicarem no link Que já vai cair lá, tá bom? Vou deixar aqui na tela também E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo